Olá, estamos aqui na Fitchocom 2024 com mais um CDCast especial, dessa vez com vice-presidente de Relações Públicas da América Latina e Caribe da Huawei, Atírio Rumi. Ele faz parte de um grupo de conselhão que está discutindo os rumos da TI e das telecomunicações no Brasil, pensando no nosso futuro. Atírio, boa tarde. Queria muito conversar com você sobre esse plano 2030 a mais. Vocês apresentaram em julho. Como que ele andou? O que está acontecendo? O que está sendo feito para que o Brasil tenha TIC como prioridade de Estado? Boa tarde, Ana. Obrigado pela oportunidade. Esse plano foi apresentado, como você falou, no julho, na plenária do conselhão. Foi muito bem recebido por todos os ministros, o presidente estava presente, vice-presidente. De lá para cá se passaram três meses e pouco. Ele andou bem, evoluiu bastante. A Secretaria de Relações Institucionais, nos coordenadores do Conselhão, passaram isso para outras áreas apreciarem. Tem algumas áreas importantes que têm que ser decididas, como uma área de governança dentro do governo, que ela tem que ser transversal. E isso está ocorrendo muito bem. Um outro ponto muito importante que evoluiu de lá para cá. Esse plano é feito para o governo, 2030 a mais, e ele perpetua após 2030, mas ele foi muito bem recebido pela área privada e pelas associações. Hoje nós tivemos, eu vou antecipar, porque algumas estão sendo assinadas e outras foram assinadas, adesão da ABS, adesão da CNI, adesão de outros órgãos. A Brascom já fazia parte como coautora do 2030 a mais, junto com os membros do Conselhão, e agora estão expandindo para outras associações. E é importante expandir, porque cria um discurso unificado. É uma questão de se ter, para se ter TIC como prioridade. Exato. E não só expandir na área privada, como eu falei, principalmente nas associações, como nós estamos agora querendo adesões nas outras unidades federativas. Municípios, alguns estados, e estamos em conversa com esse ecossistema. Então, andou e vai andar mais. Qual é o ponto principal do 2030 a mais, na sua opinião, e que precisaria andar mais rápido, por exemplo? Eu acho que são dois grandes pontos. Nós temos seis eixos e uma entidade de governança que tem que ser centralizada. Esses seis eixos têm infraestrutura, capacitação, novas tecnologias, enfim. Infraestrutura, nós entendemos que como é uma... o próprio nome já diz, é infraestrutura, ela é base. A infraestrutura tem que andar um pouco mais rápido. Existem alguns planos de governo que são aderentes ao 2030 a mais. Vamos falar do PEBIA, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que já tem uma previsão de investimento alto em infraestrutura, mas tem que ter um roadmap, um timeline maior, mais curto, vamos assim dizer. Em paralelo, essa é a questão da governança centralizada. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente sabe que o Brasil já investiu muito, mas precisa investir mais, principalmente no interior. E a gente percebe que há uma expectativa, por exemplo, de atração de investimentos de fora para data centers, muito em função da inteligência artificial. O Brasil tem uma energia limpa. Como é que é possível conciliar esse investimento, esse pulverizar, como ontem o professor Carlos Nazaré colocou muito bem no próprio evento de vocês sobre gigabit, né? Como é que pulveriza essa infraestrutura para o interior? Onde está a geração de energia ali? Perfeito. Isso é uma tendência mundial. A China fez isso. Ela levou seus data centers da costa para dentro, por N razões. Uma delas é exatamente essa demanda, que aqui ela já é maior por energia. Aqui você constrói o seu novo data center green com energias renováveis, seja solar, fotovoltaica ou eólica. E você consegue fazer um data center green com uma alta conectividade. O que você está fazendo? Você tem que levar a conectividade para um lugar que não tinha. Então você faz a inclusão digital num local que tem uma produção de energia renovável alta. Então você faz isso de uma maneira mais fácil. O Brasil tem isso. E a energia é uma área extremamente estratégica para o alto. É muito estratégica. Nós temos essa área que é de digital power, de energia fotovoltaica. O Brasil hoje já tem essas condições. O nordeste brasileiro é uma área muito boa para você construir novos data centers, porque você tem alta produção de energia solar com um custo relativamente baixo e você tem altas conectividades hoje. De novo, o data center vai precisar de banda larga fixa alta e você vai levar uma banda larga fixa para um lugar que vai ter o seu data center e você vai aproveitar esse backhaul de banda larga fixa e incluir a comunidade, os vilarejos, os pequenos municípios que tem em volta desses novos data centers. Um dos temas que mais mobiliza hoje o setor é a inteligência artificial. Como é que a Huawei enxerga o posicionamento do Brasil nessa área de inteligência artificial? Inteligência artificial hoje está presente na grande maioria dos nossos produtos e nas nossas soluções. Mas respondendo a sua pergunta, o Brasil tem capacidade de ser um dos celeiros de computação de inteligência artificial, com base em todas essas questões que eu falei. Tem um cenário de energia muito bom, tem uma demanda de data centers bem razoável. Existe uma política que o governo está avaliando, política de incentivo à construção de novos data centers, associada ao PEBIA, ao Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que tem 23 bilhões de reais de investimento ao longo dos anos. Então, nós entendemos que o Brasil está num momento muito bom para essa produção de inteligência artificial. Mas falta mão de obra, galera. Falta mão de obra, mas empresas como a Huawei, elas estão com programas de capacitação específica de treinamento em inteligência artificial. Aliás, a Huawei tem um investimento muito forte nesse projeto de capacitação. O que é preciso fazer para avançar mais? Quer dizer, a Huawei está fazendo a parte dela, mas o que é preciso fazer para avançar mais? Nós estamos fazendo a nossa parte em conjunto com outros entes do ecossistema. Estamos com o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia, mais de 200 instituições acadêmicas, entre institutos federais e universidades públicas. E, assim, não é que o outro lado não esteja fazendo. É receber mais e entender, é dar voz para a Huawei, explicar como isso é benéfico. E, cada vez que nós conseguimos isso, nós temos mais adesões. A gente está falando muito de fibra, de data center, a gente falou muito pouco do 5G. O 5G avançou, avançou muito, mas precisa avançar muito mais. Como é que você entende essa expansão? Por que o 5G também demora a chegar nas cidades menores, vamos chamar? Eu concordo com você, vou só pôr um pouquinho de pimenta. A evolução do 5G no Brasil está indo muito bem. Ela está bem rápida. Hoje nós estamos, eu fui até perguntado no almoço, com aproximadamente 24 mil estações radiobases 5G, o que é quase 25% das nossas estações radiobases como um todo. É óbvio que isso está indo da área urbana para as áreas remotas, para as cidades com... Porque as obrigações com até 2029, elas vão sendo decrescentes em municípios com menos habitantes, mas a velocidade está melhor do que se imaginava. Isso vai ser mais impulsionado também com os programas que ainda não foram implementados pelo governo, da conectividade nas escolas, que vai poder aceitar a FWA, que com a FWA você pode fazer banda larga móvel para fazer a cobertura de conexão. Você vai ter também a cobertura das estradas, das 35 mil, 35 mil, 36 mil. Vai ter um novo leilão, né? Vai ter um novo leilão, que isso também vai impulsionar, porque ao longo de 35, 36 mil quilômetros de rodovia, você tem pequenos municípios. Então não é só a rodovia, você vai beneficiar os municípios que margem. Mas aí nesse leilão das estradas, a gente aprende o seguinte, você tem o 5G e tem o Wi-Fi. Em qual você apostar? Porque a Huawei trabalha com os dois. A Huawei tem solução para os dois. Eu acho que os dois têm o seu papel. Nós vamos estar falando de Wi-Fi para a questão dos free flows, para a questão de outros serviços que você pode dar, não só pelas redes, pelas rodovias públicas, mas principalmente para monetizar as rodovias que já são de concessões. Hoje você tem vários serviços que você pode oferecer através de uma rede Wi-Fi, porque você conhece, você cadastra um cidadão, você faz free flow, você põe entretenimento, você põe segurança, você põe um processo de localização com aplicativo específico. Então eu acho que os dois se complementam. Qual é a nota que você dá para a transformação digital no Brasil hoje? Eu daria uma nota boa, se estudar um pouquinho mais, que é o caso que está acontecendo, e ouvir a sociedade de tiques, que é o que está sendo feito. Eu acho que o Brasil tem tudo para, nos próximos um ano, um ano e meio, subir bastante de patamar nessa questão da transformação digital e fazer do Brasil uma nação digital. Estudar o que para ser uma nação digital? Então estudar essas, vou voltar do vídeo 30 a mais, as verticais que eu falei que nós temos, que vão de novas tecnologias ao letramento digital, eu pulei uma das verticais muito importante. É, o letramento digital é fundamental, porque não basta dar o acesso na mão das pessoas, não basta dar o acesso, as pessoas têm que saber usar, é uma das questões que a gente tem aí dos serviços digitais do governo. Exato. Então assim, a nota é boa, com direito a ser com louvor. É? Mesmo faltando o letramento digital à população brasileira? Mas o letramento digital faz parte do programa do Plano 2030 a mais. E aí, como fazer essa ação? Como é que você entende isso? Como levar esse letramento para quem não tem hoje esse conhecimento? É por isso que nós temos que fazer essa parte federativa. Nós temos que, o letramento, ele tem que ser da cidade... Você tem que ter um pacto, tem que ter um pacto entre municípios, estados e governo federal? Exato. Com a iniciativa privada? Exato. Com a iniciativa privada? Exato. Guardando as proposições. Não, sim. Mas os municípios precisam. É, porque o governo está mais avançado, mas os serviços do Gov.br, por exemplo, chegarem aos municípios e os municípios avançarem, você tem que ter o letramento digital. Correto. Há uma dissociação de conhecimento. Exato. Os municípios precisam ter mais tecnologia que hoje não têm. Atílio, para a gente encerrar essa entrevista, qual é o seu maior desafio hoje como dirigente brasileiro em uma empresa como a Huawei? O que você tem como meta de trabalho para mim? Eu acho que o maior desafio é fazer a Huawei ser conhecida onde ela não é tão conhecida como é no setor de operadoras. A Huawei tem um portfólio de mais de 3 mil produtos e nem todo mundo sabe que nós temos 3 mil produtos. Algumas pessoas fora do setor falam que a Huawei é aquela empresa de celular. Não, a Huawei não é só a empresa de celular, ela também é a empresa de celular. Ela é reconhecidamente uma das líderes mundiais em TIC, mas ela é muito conhecida no setor de telecomunicações. Nós queremos cada vez mais que ela seja conhecida também no setor de TI, que é onde tem toda a parte do mercado de enterprise, o setor corporativo, onde tem... Entre os investimentos em cloud, armazenamento de dados, segurança da informação. O maior desafio é fazer esse reconhecimento onde nós nos tornamos líderes em todas essas verticales. Cloud, enterprise, governo como cliente, energia solar, que é o nosso digital power. Esse aí está sendo reconhecido, mas mais pelo setor mesmo, não só... Mas o setor que eu digo especializado em geração. Não pelos clientes que vão construir o data center. Ainda nem todos pensam em fazer com energias renováveis. Então, se puder resumir, esse é o maior desafio. A TIC, muito obrigada pela sua entrevista. E assim a gente encerra mais um CDCast aqui no Future Home 24. Até lá! E aí Sejam bem. E aí E aí